Mas já deve começar daqui a bocado. Sim. Tipo, com isto não ouvi nada do que os gajos disseram. Estou chateadinho. Devo admitir. Ainda não começou a transmissão? Não. Fogo. Já começou. Ah, ok. Estás a ver os garros? Não são maus todos realmente. Não são maus todos. É um jogo que tem 5 anos ou mais. E lá. Nem tutorial me dão. O que é isto? Isto é o teu tutorial. E como é que é suposto saber que o W é para andar? Agora adivinho não. Deve ser. E o gajo não corre nem nada. Spring no chifre. Pois, mas ele não quer. Ah. Não, não. Enquanto estás aí, não dá por coragem. Tu ainda nem descarta a linha. Só assim no... Não. Tu tipo, estou ali mesmo com o Rudy. Estás a ver. E com a mochilinha. Mas olha, o gajo tem uma tatuagem. Vai ficar marcado na vida. Ah, ah, ah. Well, well, well. What to me? What to me? É a vida. Agora é que tu vais ver as minhas gameplay mechanics. Tipo, eu sou um pro a jogar isto. Eu já joguei tantas vezes. Estás a jogar o máximo, não estás? Ya. Quantos FPS tenho ao dar logo? Espera aí, deixa ver. Que eu não tenho os FPS a mostrar. No mundo. Ela precisa de casa novamente. Olha, não posso ir às settings enquanto estou a fazer broadcast. Mas depois eu já vejo. Mas parece smooth, portanto. Mais smooth que 60. Eu acho que está logo da 60. Não acho que seja mais. Tipo, é smooth, estás a ver. É 60. Nem posso saltar, nem nada. Noto que é. Só quando começarem a saltar. Um pouco mais. 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 Temos duas pessoas a ver. Eu e tu. Que fiche. Espera aí. Eu conto o governo a mim próprio. Sim. Acho que estamos aqui. A mim, tipo, para mim, o streaming ainda não começou, saberes? Ainda está ali, tipo, esta transmissão em direct que termina o... Não, viste de ir ao teu canal outra vez depois, não tá? Ah, ok. Ah, em real-time. Vais a ver e estás a jogar. Eu estava um bocadinho aí para trás, acho que estava a pôr em real-time, não sei. Não sei, por acaso era engraçado se desse para te ver em real-time, era melhor, mas pronto. É que senão vais ver, tipo, tudo P.I. 30 segundos depois. Não. Mas ainda assim, é melhor do que nada. Pelo menos tens som. Quer dizer, agora não tens nóis, mas pronto. Já, estamos no... É aquele annoying marcos, aquele annoying marcos, é de vir aí. Preciso dar settings, depois está para tirar. Não sei, não sei como é que eu faço isso. Mas tinha de tirar o som das vozes, só que eu não sei se isto reconhece. Tem que depois ver as funcionalidades opcionais e essas cenas. É o que tenho ali. Pelo menos. O menino cu. Quantas horas há que este jogo tem pra aí? Não sei. Passa um minuto. É que estou pegando. Oh, nice. Deve ser um minuto. O menos esse game tem pra ser um minuto. O menos 1 é impossível. É necessário. Não tem por causa. Não tem por causa. Eu não tenho por causa. É para ver quantos anos há que esse jogo. É para entender a história também. 5? 5 aninhos. Já é um pedaço. Quero ser 4 em mesmo. No fim de 2012, claro. Não sei um pedaço. Tem dados gráficos que falam. Isso sim. Sinceramente, tem mesmo. Isto, o fato é... O que aconteceu? E já tenho 170 e tal horas nesse jogo. Olhe, olhe, olhe. Estou no white. O que aconteceu? O templo causou um efeito de sangue. Você colapsou e entrou em um estado de fuga. Um estado de fuga. Então, naturalmente, me derrubaste no animo. Em vez de ver a cena branca, diz-me, ok? Já estou a ver no branco. Ok. É só para ver mais ou menos o delay que tem. É para a idade sempre. Não é assim muito, mas também. Mas olha a mochila. Olha a mochila à mochila. Sim. Olha os dance moves. Olha os dance moves, mano. A mochila works. Mas a sério. Não tenho ideia de onde está. Eu acho que é por isso que ela tratou muito. A mochila works. Juno. É um pret-shirt que tens de fazer alguma coisa. Mas está a ver... Viste aquilo? Aqueles dance moves. E viste o... O spin. Olha, agora já disse para clicar no Space and Way, portanto. Eu gostaria de fazer alguns testes rápidos. Espero que não tenha nenhum problema. Ok. O que queres-me fazer? Vamos começar de simples. Vá para o marco lá. É isto. Eu sei andar ainda. Pelo amor de Deus. Como é que pediste? Olha, sabes em que botão é que é para correr? Ah? No rato direito! Ok, Jasmine. Não percebo a cena, mas ok. Muda isso. Eu tipo, não vou mudar para já porque pode ter alguma coisa reservada para o shift. You never know, estás a ver? Já. Ah, tem de ir para ali, ok. Ah, pronto, caí. Que espetáculo. Não te preocupes. Não, eu sei, mas tu já vais ver, foi mesmo estúpido. Ya. Acho que a outra pessoa que está a ver isto, não está a ficar satisfeita. Que sou eu. Não pode tanto, eu quero para o carnaval. Ui, 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 até parece um MinPro. Não, não. Não, não. Não, não. O que? Ah, ok. Isso é uma constrante. Estas são objetivos opcionais que aumentam a sua sincronização. Ok, Jasmine, seguem as instruções de no-screen e matem os dois Templários. E tentaste saltar na parede. E era só para desalizares. Ya. Hair assassination. Muito bem, Diogo. Ya, tipo. É para saltares e assassinares. Já a seguir. Já a seguir. Eu faço o que eu quero. Para quê? E que aí? E disse que não o fizeste. Que não o fiz o quê? Uma missão, que era Avatar and Air Assassination. Outra vez, Diogo? É para tu veres como é que é. Para tu achas como é que se joga. Sim. Os ciganos já estão no parkour, mano. Não é bom? Sim. Sim. Os ciganos de sincronização são bons agora. Devemos ser capaz de construir o mundo. É hora de descobrir o que o Templo quer de ti. E pronto. Agora já tomei-me com a capinha. Aqui mesmo. E a mesa não está doce. Tomei-me de mal, eu. Tudo bem, senhor? Sim. Tudo bem. Isto é chiquei. Estou preocitado. Não esqueçam da sua invitação. A última vez que o Verge estará te encontrando dentro. Obrigado. Onde eu vou te entregar antes que você esteja terminado? Em frente da casa de opera. E fiquem rápido sobre isso. Não espere de estar aqui longe. Eu trago-te ao lado de lá. Já agora. Não podes matar pessoas que não lida desta aula. Por quê? Faço o que quer. Pelo menos, não podes matar porque não faz parte da história. E começas a desconectar do mundo da pessoa. Começar uma cena. Eu faço o que quer. Se matares muitos, voltas atrás. Pronto. Mas realmente os gráficos não são nada a mal. Bom dia, senhoras e senhores. Estes solicitados de carregavelmente encontrar seu... Já vou assassinar alguém agora. Acho que sim. Já mas esquece. Tenho só de trocar o... Os botões. Troca já. Já já estou a trocar. Ah, pois para mim já não. Para mim não estava no finder sim. Como é que são as opções mano? O que? O que? Está mas ali nas opções. Onde? É no fundo da lista. Não, isto é quit. Não, opções. Oh, é isto, esquece. Esquece, esquece. Esquece, por favor. Customize. Jump. Não, não é o jump. É o run. Como é que é o run? Ok. Já está. Já dá para correr? Shift. Acho que sim. Tipo, nesta altura ainda não dá para correr. Porque eles não te deixam mesmo o jogo, mas... Apologias. Apologias. Acho que já sei o que vais fazer. Eu não. Acho que fico numa aqui à frente. Ei, não me deixam. Acho que mesmo chasse aí o que vai fazer. Já não me lembrava muito bem, mas agora que estou a ver o feat. E acho que é... Matares alguém importante. É tudo bem. É tudo bem. Ah, eu lembro um pouco disso. Eu não acredito que esta noite vai me dar uma luxura de vergonha. Não. 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 Oi, oi. O que é isto? Daí, Galvigian. É o próprio autor do Braga. Já, já. Não. 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 Tu vives no passado, Marques. Oh, Marques. Porque tu vives dez segundos no passado. Ah, não. Ah, eu sou so... Ah, eu sou so... Ah, eu sou so... Apologias. Ei, meu macalá-lo, viste? Eu lhe falei que ia levar a me dar sim de uma Está o fio Ah ok Não sei como é que ninguém ia ver este gajo mas ok Olha olhe 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 Era agora eu aparecer no meu bolinho O que é isto? O que é isto? ... ... ... ... Você matou essas habilidades. Sim, tipo... O que? Move a mouse left and right to locate and hold the tension angle. Oh f**k, não estou a perceber como é que é isto. Meu molino pica-lock. Acho que é. Não estou a perceber como é que é isto. Ah, ok. Posso. Ah, já percebi. Sim, obviamente. Eu não estava a perceber como é que era. Eu sempre queria jogar assassins, mas um doorknock... ... através dos meus sonhos. Olha, eu tenho a seguir mais girando. Stairs for what? ... 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 Ah Isto não tem tipo luto nem nada pois não? Acho que não É só para ser se tem que estar tipo... Tem 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 acho que tem Acho que tem Para colar dinheiro acho que tem Ah ok Sim Mas então você saberia Para o que custa Eu me desculpe Eu me desculpe Não sou eu Aquele filho tem uma cara mais de suja E aqui Vejo ver a cara de pequeno Não me derrompe isso E há tipo E aqueles olhos esbogalhados Is the upra house Upra I have no wrong I search any weapons Mas Mas Poder Mulher 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 Capítulo Não sei o que é que não dá para correr aqui dentro. Só dele durante um bocadinho de nada. Luz corre, não dá para subir. Please. I want to run. I run. Run, Paras. Run. Estou ali a ir contra a janela. O mundo ainda se está construindo lá fora. O que? Se alguém quiser falar comigo, eu venho agora. O mundo ainda se está construindo lá fora. Não te preocupes. Quando te vejo. Fasificante. Senhoras e senhores, eu coloco na minha mão um chão. E se esse livro é para ser acreditado, ele vai abrir as portas de uma casa construída por aqueles que vêm antes. Ah, sim. Os que foram roubados, derrubados e derrubados do mundo. Nós sabemos o que é que está dentro de nós? Poderia ter algum conhecimento. Talvez uma arma. Ou algo que ainda não conhece. Desafortunada em sua construção e propósito. Poderia ser qualquer dessas coisas. Ou nenhum deles. Eles são ainda um enigma. Mas, de uma coisa, eu tenho certeza. O que que espera atrás dessas portas... Ah, está a falar ali. Mulher. Se conseguiste socorrer sem me dar som. Eu agradeço. Assim eu não conseguir dar o virus. Está a ser no shopping. Estão muito bem. Não, não é. Não. Não é. Como é que não esteja? Não é. Não é. A que a senhora estava a ouvir o Gaios... E se quisesse, eles forem mais ou menos real time. Ou mais... Se eu não, não é. Não é. Não é. Eu não sou. Não se lembra, não se lembra. Eu vou aguardar um rio E eu vou aguardar um rio E eu vou aguardar um rio Que é o rio Que é o rio Eu não vi poça Porque tinha a ouvir a minha voz e a tua Eu sei Eu vou aguardar um rio E eu vou aguardar um rio E eu vou aguardar um rio Que é o rio E eu vou aguardar um rio E eu vou aguardar um rio Eu vou aguardar um rio Ok, eu agora vou sair do jogo então Quid Ok Espero que aquilo tenha dado save Espero que seja automático